Olá, nesse momento vamos falar de um assunto de grande importância na prática da área da saúde que é sobre sedação, analgesia e as principais drogas utilizadas em unidade de terapia intensiva que conhecemos com a sigla de UTI. Então, para começarmos, vamos falar primeiramente sobre a sedação. O que vem a ser uma sedação, a sua importância no ambiente hospitalar principalmente, né? A sedação vai ser um ato muito utilizado, muito empregado, amplamente realizado no ambiente hospitalar conhecido como unidade de terapia intensiva, que é a UTI. Nesse ambiente, vários medicamentos serão usados, serão empregados sempre com a intenção de se trazer um bom e um grande conforto para o paciente que está ali seja internado temporariamente ou que esteja ali passando por um breve momento naquele local. E essa sedação é importante para que o paciente fique tranquilo durante a realização de procedimentos, sejam procedimentos médicos ou odontológicos. Então, a sedação também pode ser usada na odontologia, tá? Essa sedação pode ser leve, moderada ou profunda. Essas são as três formas de sedação. Como vai ser, então, a sedação leve? Nessa sedação, o paciente vai responder aos comandos do profissional. Então, o paciente vai receber aquela sedação, mas o profissional que está ali fazendo aquele procedimento vai conversar com o paciente. O paciente vai entender, vai poder responder aos comandos desse profissional que está ali cuidando dele. Porém, a sua coordenação e a sua cognição podem apresentar algum comprometimento, embora pequeno, porque é uma sedação leve. Esse comprometimento não vai atingir as funções respiratória e cardiovascular. Essa, então, é a sedação leve. E também vai trazer conforto para o paciente. Na sedação moderada, que também é conhecida como sedação consciente, ela vai ser um tipo de sedação que vai trazer um pouco de depressão na consciência do paciente, através do emprego de alguns medicamentos, ou alguns fármacos, né? O paciente vai responder ao comando verbal do profissional que está ali realizando aquele procedimento e pode estar acompanhando de algum estímulo tátil também. Então, o paciente também vai poder ter esse tipo de experiência. Nesse grau de sedação, que é a sedação moderada, não vai ser necessário fazer algum tipo de intervenção para preservar a via aérea permeável, né? Sua via aérea vai continuar tranquila, não vai precisar de intervenção. Por quê? Porque a ventilação natural do paciente, ou ventilação espontânea, que é a mesma coisa, já vai ser suficiente para suprir as necessidades e as demandas de oxigênio para todo o organismo do paciente. O paciente, essa então vai ser a sedação moderada. E a profunda? A profunda vai trazer, vai promover ao paciente uma depressão na sua consciência, através do emprego de medicamentos. O paciente não vai despertar com comando de verdade, ou seja, o profunda vai falar para o paciente para acordar. Ele não vai ouvir, não vai entender isso, não vai responder, né? Porém, nessa sedação, e o paciente não vai responder aos comandos, ele vai responder a estímulos também que podem provocar dor. A ventilação espontânea pode estar abaixo da necessária. Então, pode ser que esse paciente necessite de assistência para manter permeável a sua via aérea, a sua respiração, né? Que precisa fazer para trazer para dentro do seu corpo o oxigênio. Em geral, nessa sedação, a função cardiovascular é mantida, é preservada. Bom, então nós temos, então, essas três formas de sedação. Leve, moderada e profunda. Vamos ver outros aspectos também correlacionados a essa situação. É muito normal, muito natural, é corriqueiro que o paciente que está ali internado, se de uma clínica ou até mesmo no hospital, sinta agitação, né? Fique ali agitado, sinta ansiedade, medo. Até mesmo essas sensações podem interferir no seu sono, na sua alimentação, né? É muito comum. E quais são os sintomas mais apresentados por esse paciente que está sob esse estresse emocional? Ele vai apresentar efeitos adversos a remédios que estão sendo utilizados. O barulho excessivo do ambiente pode também estressar esse paciente, né? O barulho ali daquele ambiente da internação. Se tiver alguma máquina ligada, aquele barulho ali regular pode estressar também. A iluminação excessiva do local pode estressar esse paciente. Quando a equipe médica faz pouca comunicação com esse paciente, isso também pode promover uma angústia. Porque o paciente precisa saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, como está o seu quadro, né? Ele precisa desse contato com a equipe que está lhe cuidando dele. E esse contato pode ser feito através dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem, dos nutricionistas. Toda a equipe que está lhe trabalhando em prol daquela situação que o paciente está passando. Então, a comunicação é muito importante para trazer conforto, tranquilidade, sossego para o paciente. Também pode trazer essas sensações de medo, agitação, ansiedade, a abstinência de medicamentos, de drogas que eram utilizadas antes da internação. Por exemplo, um paciente que vinha usando opioides com frequência. A partir do momento que ele interna e não recebe mais esse opioide, ele pode apresentar, por exemplo, a síndrome da abstinência. O corpo dele vai pedir aquele medicamento. E aí, se ele não receber, como o corpo já está dependente daquele remédio, ele pode ficar agitado, pode ficar agressivo, pode apresentar vários outros sintomas relacionados à síndrome da abstinência. Não apenas os opioides causam isso, nós sabemos. Isso tudo também pode promover no paciente delírio, por incrível que pareça, que é uma condição que requer um pouco mais de atenção na equipe médica. Também pode acontecer do paciente apresentar dor constante. Essa dor pode ser fisiológica ou pode ser também por causa da tensão emocional de estar ali internado. Mais uma vez, quando falamos sobre dor constante, nós falamos da importância da comunicação com esse paciente. Porque a tensão, aquela coisa de se sentir tenso por estar internado, pode promover algum tipo de dor emocional para o paciente. E quando ele recebe a tensão da equipe, ele vai relaxando, vai se sentindo mais seguro, mais confortável. E pode ser que ele não apresente mais essa dor. Também pode acontecer casos de hipoglicemia, aquela queda da glicemia. Pode acontecer uma hipotensão, que é a queda da tensão do paciente da pressão arterial. Pode acontecer também uma hipoxemia, que também é uma alteração para a diminuição do oxigênio. Então, todos esses fatores podem acontecer com um paciente internado. Por isso que é importante a equipe médica estar atenta. Médicos, enfermeiros, toda a equipe estar atenta ao paciente que está internado. Ao paciente que vai passar por um procedimento que precisa de algum tipo de sedação. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!